Eu tô saindo de casa. Tá vendo, eu não sei como é que vai ser, mas em casa eu não posso mais ficar. Deixa ela me interditar, me mandar pra exame de sanidade mental, deixa ela fazer tudo que ela quiser comigo. Agora eu também vou fazer o que eu quero. Ô, Caio. Esse cara vai ter que ficar aqui, é? Poxa, Yasmin, eu fico numa situação, né? Tudo bem, a casa é sua. Pelo amor de Deus, entende? Tá tarde da noite, o cara não tem pra onde ir, né? Coitadinho. Coitado mesmo, Yasmin. Coitado do meu pai e da minha mãe, que são velhos e não tiveram pra onde ir. Ficaram sem casa da noite pro dia. Bem feito. Bem feito pra ele sentir como é que é bom. Ô, Aninha, eu não tô querendo atrapalhar, tá? Quer dizer, eu nem sabia que a Paloma tava morando aqui. Para, espera, Caio, fica frio. Tudo bem, Aninha. Por mim tudo bem. Tô indo, hein.